Mais um vídeo informativo aqui no seu canal Clube Rádio News E galera, vamos falar desse cartão que vocês viram lá na capa E desse cartão aqui, que é o cartão celebre da bandeira Mastercard da Leroy Merlin Eu creio que seja assim, que se pronuncia porque é um nome francês E eu não sei falar francês, mas eu sempre pronunciei Leroy Merlin Se tem outro nome, esse é outro pronunciamento Nesse caso fica aí a critério dos franceses, né? Mas aí Leroy Merlin é uma mega loja que está espalhada em muitos estados, uma das cidades do Brasil E aí eu tinha lá onde eu morava, no estado do Espírito Santo Agora estou morando no Rio de Janeiro, tem também aqui, acho que duas ou três Leroy Merlin aqui no Rio de Janeiro Enfim, é uma loja muito boa e aí o seguinte, muito grande E estava oferecendo esse cartão celebre da bandeira Mastercard Inclusive já fiz aqui vídeo que eu entrei uma vez na Leroy Merlin E aí foi me oferecido o cartão e eu tinha sido, estava lá pré-aprovado para mim Eu só não peguei porque eu tinha outros cartões de crédito E esse cartão, nesse caso, tinha anuidade, né? Bom, então deixamos isso para lá e vamos então no que interessa Galera, o seguinte, a Leroy Merlin acabou-se então com o contrato Findou-se em agosto, findou-se o contrato da Leroy Merlin com esse cartão em agosto Estou gravando já no final de setembro, que hoje é 26 de setembro Então nesse caso, já tem aí um mês que foi acabado Extinco, não existe mais, acabou, zerou O que aconteceu é o seguinte, o CTLEN, ele quebrou as pernas, tá? Ele quebrou, ele foi e quebrou totalmente E aí a empresa, que é mãe, né? Assim como, por exemplo, deixa eu explicar para vocês Qual, por exemplo, aconteceu com o Moldo Mais e a XP A XP tinha comprado a Moldo Mais e depois então ela foi lá e abocanhou a Moldo Mais Pessoas, cliente do Moldo Mais foi migrado nas contas para a XP Tá fazendo ali a transição de migração E alguns, muitos clientes que tinham cartões do Moldo Mais Perdeu o cartão porque eles enviaram uma informação dizendo Que eles não vão mais emitir o cartão e será cancelado totalmente Descontinuado para todos os clientes Assim, foi a informação que eu recebi do próprio Moldo Mais, ok? Bom, então vamos falar do CTLEN Aí o que aconteceu com o CTLEN? Que o BNB, eu acho que é BNB ou BNP Paribas Que é a instituição financeira mãe da CTLEN Foi lá e abocanhou ela Ou seja, anexou todos os dados para o BNB Paribas Paribas, que também é um banco francês que geria o CTLEN Então o CTLEN não mais existe, acabou Não existe mais, findou-se E aí todos os cartões de crédito que eram da CTLEN Acabou-se, não só foi descontinuado Como foi todo cancelado De todas, tudo, tudo cancelado Inclusive tem aqui vídeo falando sobre os cartões que ela emitia da Americanas.com Também emitia do Sobarato, do Submarino Todas ali do grupo das Americanas Ele deixou de fabricar Nesse caso de emitir E também, aí agora, em agosto de 2023 Também este celebre Que é da Leroy Merlin E a Leroy Merlin, então, ficou sem cartão de crédito E segundo eles, estão preparando outro cartão de crédito para os clientes Vamos aguardar, então, qual é esse outro cartão de crédito Que estão preparando Então, mas que seja um cartão melhor Porque esse celebre, quem tinha ele Diz que era um cartão muito bom Com limite altíssimo Você tinha um limite para comprar fora da Leroy E tinha um outro limite bem maior Para comprar dentro da Leroy Então, nesse caso, era um cartão de segundo Pessoas que tinham esse cartão Era um cartão muito bom Mesmo pagando anuidade As pessoas que tinham gostavam do cartão Então, nesse caso, eu espero que seja um cartão A altura ou maior, né? Mais benefício do que este celebre Que era emitido pela CETELEN Não sei se vai continuar sendo celebre Se eles vão mudar o nome Mas, enfim Mesmo mudando o nome Eu continuo mesmo Que seja igual ou superior Ao que eles ofereciam quando era CETELEN Tá aí, então, galera CETELEN já era Foi totalmente anexado ao BNB Ou BNP Paribas Foi totalmente anexado ao banco A instituição mãe, né? Que é a aula que geria ela E aí não existe mais o CETELEN Infelizmente E aí as pessoas ficaram sem os cartões de crédito Emitidos pela CETELEN Valeu e boa sorte para todos nós, brasileiros